Então estamos aqui no estúdio, olha só, olha só quem está aqui ao meu lado, que é o AllFly aqui, tá bem aí, beleza? Olha só, tá bem, aí aqui ao lado aqui nós temos, é, digam seus nomes pra galera, vai você primeiro, Léo Duarte, e aí você? Samantha Garrotti, pois é, e estamos aqui todos preparados justamente, olha só, então nós vamos participar aqui do programa show game, game show, sei lá, é, o programa da Play TV, depois eu mando aí o link aí embaixo pra vocês, né, então se preparem porque vai ser divertido.